Não perca, agora eu quero chamar a sua atenção para esta história que começa com erros e desacertos, mas que se transforma em superação e sucesso. Eu estou falando da trajetória de vida de Ronaldo Monteiro. Ele, olha só que história, é ex-detento, foi condenado a 32 anos de prisão por extorsão e sequestro. Cumpriu 13 anos e já dentro do presídio, aproveitou todas as oportunidades para garantir a redução da pena. Hoje, fora da cadeia, ajuda na reintegração social de ex-presidiários. Nós vamos, junto com Ronaldo, remontar o que ele viveu. E com a participação do delegado Daniel Menezes, falar sobre o tema da reportagem, que daqui a pouco a gente vai mostrar que é a vida das mulheres encarceradas. Como é que é a rotina, o dia a dia delas, no presídio lá, Lemos Brito. Então, daqui a pouco a gente vai acompanhar a reportagem, mas agora a história de Ronaldo, que é uma história impressionante. Quer dizer, Ronaldo, que você já foi sequestrador, assaltante, tudo isso e foi preso? Conta um pouco da sua história. Bom dia, Marcos. Bom dia, Ana. Bom dia. Bom dia a todos os nossos telespectadores. É muito bom estar aqui. Poder dizer para você, esposa, mãe, familiar de detento, falar para você, sociedade, que o homem pode mudar. Eu tenho 52 anos, cometi inúmeros crimes, inúmeros erros na minha vida, de tráfico internacional, extorsão mediante sequestro e outros crimes. Mas hoje, a minha história tem um final diferente. Eu trabalho com jovens, homens e mulheres que cumpram pena, através de um projeto denominado Incubadora de Empreendimentos para Egressos, um projeto patrocinado pela Petrobras, e que aqui na Bahia nós temos a convicção e certeza de que vamos mudar a história com o trabalho da Adonep e a Secretaria de Assuntos Prisionais, que está fazendo um trabalho ímpar no nosso estado. Agora, Ronaldo, sua história é um pouco curiosa, porque você, pelo que eu fiquei sabendo, você tinha sequestrado uma pessoa, né? Esse empresário do Rio de Janeiro, se não me engano, e esse mesmo empresário te ajudou a voltar a viver normalmente. Como é que foi isso? Ana, eu, na minha trajetória, começou com o tráfico internacional, e depois alguns crimes, e chegou ao sequestro. Eu fiz um planejamento de sequestro de um industrial. E esse industrial, ele, sabendo depois, ele é o presidente mundial da Adonep, que tem um trabalho com prisões. Esse industrial me visitou no presídio de segurança máxima, e depois de me visitar, ele disse que eu estaria contando essa história para o mundo. Quando eu saí em 2004, ele assinou a minha carteira de trabalho, e hoje eu faço um trabalho social, com patrocínio, como já falei, da Petrobras, e faz vários parceiros, inclusive a Record no Rio. E esse projeto hoje atua com mais de 1.800 homens e mulheres num programa de empreendedorismo, que eu vi ainda há pouco, no nosso hoje em dia, as mulheres empreendedoras. Nós trabalhamos com homens e mulheres para que eles gestem os seus negócios, e qualificamos jovens para que eles voltem para a sociedade com uma nova história. Ô Ronaldo, como é que foi esse seu relacionamento com o industrial, durante o sequestro, que o motivou a te visitar na cadeia, e a partir daí mudar a sua vida. Como é que foi? Conta como é que foi esse sequestro lá com esse industrial. O sequestro seria seguido de morte, porque ele era um homem muito famoso, poderoso, segundo as informações, mas ele foi frustrado, porque no momento da ação, onde estaríamos pegando esse homem para levar para o cativeiro, nós tivemos inúmeros problemas e não conseguimos. Foi a única ação frustrada que eu lembro de ter em minha vida. E graças a Deus. Porque através daí eu tive encontro com Jesus, com o custódio, e hoje faço trabalho com ele. E aí você foi preso nesse momento? Fui preso num ato depois, num sequestro conhecido mundialmente, de uma empresária, e depois do sequestro dessa empresária, eu e toda a quadrilha fomos presos. E aí como é que ele foi? Ele te visitou lá na cadeia? Como é que foi esse processo, essa mudança lá dentro? Em uma das ações da Associação de Homens de Negócio, a Donep, em um jantar, um empresário que também havia sido sequestrado, fez o seu depoimento. E a minha sogra, que estava nesse jantar, ela levantou chorando, dizendo que fui eu que estava preso, que sequestrei o empresário. Esse outro empresário, o Felipe, na área de construção civil, trabalhar para o governo do Rio de Janeiro, ele foi no presídio, conversou comigo, e numa conversa eu deixei escapulir que eu havia preparado o sequestro custódia. E ele reuniu a família desse industrial, e logo imediato, menos de uma semana, esse industrial foi no presídio, e começou a nos ajudar num trabalho com crianças, com presos, e aí começou esse relacionamento, culminou na empregabilidade que ele me deu quando saí em 2004. E hoje você tem um final feliz, né? Está dando um exemplo aqui, mostrando que pôde voltar a trabalhar, construir a sua vida normal. Agora, o que levou você a fazer isso? Como era antes, Monteiro? Só para a gente fazer uma comparação da sua vida antes e depois disso. Ana, eu digo e digo para você, que era o explicador e nossos ouvintes nos presídios, tem muita gente, nós fizemos jantar para 500 homens nos presídios, que não é jantar para presos, não, é um jantar para a sociedade, que vai receber muitos desses homens melhores. Eu digo que foi um beijo na boca, mas não um beijo literal. Foi alguém que entrou e me perdoou, me deu uma oportunidade. Como você está tendo agora, através do programa de empreendedorismo, de qualificação profissional, e das empresas na Bahia, você está tendo uma oportunidade. E a oportunidade foi o que mudou a minha vida. Eu reconstruí minha família, hoje eu estou vivendo com as minhas filhas, meus filhos, meus netos, de forma digna, pagando meus impostos, levando à sociedade um pouquinho do que a oportunidade, através do custódio Rangel Pires, a Petrobras e tantos outros parceiros me deram. Essa história do Monteiro, é uma história impressionante, ex-sequestrador, ex-assaltante, ex-traficante. Você pegou pena de 32 anos, foi isso, né? Eu peguei, eu fui condenado a 28 anos em um sequestro, com mais seis sequestros, tráfico internacional, mas Deus mudou o futuro da minha vida. E você cumpriu pena de quanto tempo? 14 anos, e estou em liberdade, sem dever nada à justiça. Minha pena terminou em janeiro do ano passado, e hoje eu sou um homem livre, fazendo um pouquinho daquilo que muitos fizeram muito pela minha vida. E lá dentro você aprendeu qual o tipo de ofício de profissão? Você saiu de lá já para trabalhar na área de informática? Não, eu comecei a trabalhar com projetos sociais. E hoje eu sou empreendedor social da Choca, e fazendo programas sociais em sete estados do nosso país. Agora, então, vamos chamar também aqui na conversa o delegado Daniel, um caso desse. É comum, Daniel? Bom dia. Infelizmente, um caso desse não é comum, não. Mas a gente fica muito orgulhoso quando a gente pode verificar que ainda existem casos como este. Como é feito o trabalho nessas delegacias? No caso dele, ele teve esse trabalho. É importante, né? Que a gente está vendo aí o trabalho que aconteceu com o Monteiro. E nas delegacias? Como é que o senhor pode analisar? Olha, a delegacia é um fato atípico. No lugar onde não deveria existir presos, a gente hoje tem uma população carcerária que chega quase a um volume de 5 mil homens em todo o estado. Então, isso daí é uma situação atípica que deve ser corrigida. Esse governo está tentando fazer isso, mas ainda nós não conseguimos êxito em retirá-lo de lá. Então, a condição lá ainda continua sendo sub-humana, mas é a única saída que a sociedade ainda tem. Mas a gente está tentando conversar diretamente. Tem sido inaugurado alguns presídios, porque no presídio é onde tem o espaço e até mesmo o serviço dedicado a esse ato. Eu também, como na qualidade de ex-diretor de presídio, sei como é que funciona todo o arcabouço penal da Bahia. E eu creio que a PLB vem despontando realmente no serviço já de ressocialização. E como é que está hoje, atualmente, na sua visão? Olha, a gente, nos 10 anos que eu tenho na polícia, a gente progrediu bastante. Mas ainda é um fato que continua muito carente. A gente ainda necessita de muito mais investimentos. Nós necessitamos de muito mais pessoas envolvidas com esse tipo de coisa, para que a gente consiga realmente um êxito nessa situação. Agora, tudo passa pelo tráfico de drogas, né, doutor? A gente percebe, quer dizer, a história do Monteiro, quando ele fala de assalto e de sequestro, mas também tem drogas, né? Ou seja, então tudo começa... Daqui a pouco a gente vai mostrar até uma reportagem especial mostrando como é que é a rotina, a vida das mulheres dentro do presídio, como elas são submissas aos homens, aos maridos, aos companheiros, e tudo passa pelo tráfico de drogas, a maioria dos crimes. É por aí as estatísticas da polícia mostram isso? Nós verificamos que é o seguinte, existe uma migração no crime. Se por um acaso agora está tendo uma onda de assalto a banco, vai ser feito um combate a esse crime, esse crime vai ser combatido, automaticamente quem está assaltando o banco pode migrar para outro tipo de assalto ou também pode migrar para o tráfico de drogas. Mas não necessariamente o tráfico de drogas, ele é um pré-requisito para o cometimento de demais delitos. Entretanto, reconhecemos que com o tráfico de drogas existe uma exposição muito menor daquele que trafica, aquele que passa a droga realmente nos bairros, porque ele fica muito menos exposto. O fato de você pegar uma droga, ser o distribuidor da droga, muitas vezes essa pessoa que está distribuindo nem chega a tocar na droga. Isso é um fator até que nós andamos hoje investigando, nós temos buscado constantemente bandidos em outros estados. Na sua vida foi assim, não ter a questão das drogas, além de traficar, você também era usuário, consumir essa droga? Eu digo que sou viciado em drogas, mas estou limpo, graças a Deus, há mais de 20 anos. E eu, mesmo como um marginal, na época, eu tinha uma admiração grande por três autoridades. Uma era a juíza Denise Frossá e outra era a Marina, que era da chefe de polícia do Rio. E elas falavam que todo crime organizado tinha um braço da droga. E é a droga que patrocina a maioria dos crimes de asfalto, que nós chamamos, com as armas e todo o suporte para que os crimes sejam realizados em diversos estados pela minha caminhada, pelo que eu passei em alguns estados do Brasil. Vamos acompanhar, então, agora, a reportagem especial, como é que é a rotina, o dia a dia, das mulheres presidiárias direto do complexo lá, Lemos Brito. Acompanhe a reportagem. É dentro do complexo penitenciário Lemos Brito, no bairro da Mata Escura, que fica o Conjunto Penal Feminino do Estado da Bahia. Aqui, mulheres que têm entre 18 e 60 anos pagam de 4 a mais de 50 anos de prisão. São 18 tipos de crimes diferentes, mas a maioria delas cumpre pena pelo mesmo motivo. Das 130 mulheres presas atualmente aqui no Conjunto Penal Feminino, 70 estão enquadradas no artigo 33 da Lei de Execução Penal, ou seja, tráfico de drogas. A atividade ilegal, que segundo o governo do Estado, é responsável por 85% dos homicídios na Bahia, é também a que leva mais mulheres para trás das grades. Ana é uma delas. Há dois meses, foi presa durante a revista, num dia de visita à PLB. Levava na vagina 50 gramas de maconha. Pelo serviço, ganharia 100 reais. Eu peguei a senha, entrei, aí me chamou meu número, foi 186, aí eu entrei. Aí a presada me revistou, falou assim, você está com alguma coisa? Eu falei assim, eu não estou, porque eu fiquei nervosa. Eu falei, eu não estou, você está. Eu falei, está certo, você está dizendo que eu estou mesmo. Eu não corri, não agredi, não xinguei, peguei. Ela, para tirar, você vai tirar. Eu falei assim, eu não sei tirar. Eu não sei tirar. E quem colocou? Ou eu não posso entregar, porque se eu entregar, eu morro. Desempregada, ela justifica o ato pela necessidade de sustentar os três filhos. Eu nunca me insturei em negócio de droga, nunca me envolvi, não tenho parente em negócio de droga, não tenho nada, ninguém, ninguém. Eu estava na hora do precisão, eu estava precisando. Edileuza está entre as 59 detentas que vieram transferidas do interior do estado. Presa em Belmonte, ela tinha enterrada no chão batido de casa, uma mala com 17 quilos de maconha. Segundo ela, um homem conhecido apenas pelo ex-marido, era o dono da droga. Quando eu vim presa, tinha cinco meses que eu estava separada do meu marido, só mora eu e minha filha. Eu fiquei com medo de jogar fora e o dono aparecer, eu não dar conta, querer fazer alguma coisa em mim e minha filha. Além de Edileuza, o pai e o irmão dela foram presos na mesma ocasião. E há sete meses, todos permanecem no mesmo complexo. A rotina, longe da filha de 15 anos, tem sido uma tortura. O celular que tinha, eles levaram, as polícias levou. Aí eu não sei como é que minha filha está hoje. Se o ambiente é hostil para viver, imagine para gerar uma vida. Mas para algumas detentas, não há solução. Presas grávidas veem a barriga crescer dentro da cela. E dão à luz crianças que já nascem na prisão. No berçário da cadeia, Érica brinca com a pequena Caliane. Ela nasceu há quatro meses, quando a mãe já estava presa, também por tráfico de drogas. A menina é criada numa cela, que Érica divide com outras duas detentas. A situação é ruim, né, ficar preso, só tem sua parede grave na sua frente. Mas eu sei que um dia a gente vai sair. Só para a gente, né, que esclarecer, é o complexo penitenciário. Mato escura e Lemos Brito ficar dentro desse complexo. Aí, delegado, dá para perceber isso nas delegacias, nas ocorrências, a participação de fato das mulheres? Por quê? O que é que acontece? Elas acabam submissas aos homens que estão presos, fazendo os serviços fora, e acabam se envolvendo no mundo do crime? É por aí? Constantemente a gente vê que a parte feminina na organização do crime, ela fica secundária. Geralmente o transporte, o invólucro de drogas que elas colocam dentro das regiões sexuais dela, para a entrada dentro do presídio. Mas com isso tem aumentado muito essa situação. E hoje a mulher já passa também a ocupar alguns postos de gerência no tráfico de drogas. Ao exemplo que foi preso o Nem Gorda agora, lá em Piripiri, como mandante de diversos crimes e homicídios. Então a mulher hoje, ela tem também ocupado posições relevantes nas esferas criminais também. Na verdade, hoje, a mulher quando aparece nesses grupos, ela se torna alvo hoje em dia, né? Agora, para a gente falar rapidinho, tem um número aqui, 9155 5533. Que telefone é esse, Monteiro? 9155 5533. A Adonep faz o Ministério de Prisões, como o nosso secretário, doutor Nestor, e o CNJ, estão abrindo inúmeros postos de trabalho. E se você tem uma empresa com os incentivos que o governo está oferecendo, e quer empregar um apenado que está saindo de prisão, ligue para esse número. Muito obrigada, Monteiro. Obrigada, delegado. Vem aí o Balanço Geral com Raimundo Varela. Obrigado, bom dia a todos. Então, ó, meio dia em pouco.